Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao meu programa Zornal Seminário, onde assiste informações importantes com o Timor-Leste e com o contexto durante a semana. Oi, a M. Presidente da Vota, a notícia com o resultado do diálogo do Presidente da República com o líder nacional de Sira, decide a lição-se para mudar o último recurso ou de solução do impasse político e a Timor-Leste, no M. OMS, confirma-se que existe caso do coronavírus e a Timor-Leste. Turma, acompanhamos. Resultado do diálogo do Presidente da República, o líder nacional de Sira, decide a lição-se para mudar o último recurso à tua cota do impasse político. Reunião do diálogo do Nibelau com a Azelor e da Tomac entre o líder nacional e o histórico Sira-Ranesan, Tauru Matamruac, José Ramos Horta, Leriana Antimor, Maria Alcatiri, no veterano Roque Rodrigues, o Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, segunda-semana, e a Palácio Presidencial Nicolau Lobato, bairro PT e Dili. Rafa, em remata, diálogo se festar o declara que, durante a reunião entre o líder nacional Sira, qualia com o aponto importante Sira-Ranesan. Partido político Sira retém assento e o parlamento tem que rala o movimento político, desenha a opinião de que ele retém a solução do impasse político e arrailaram. Tauru Matamruac, na fato de assumir o primeiro-ministro, ele retém a solução do impasse político. Além de nenhum encontro, ele retém o resultado, ele retém o líder Sira-Ranesan. Ele retém o ponto importante, mas a lição antecipada, ele retém o último recurso à decisão de solucionar a situação política atual. Se festar o Moussatete, ele retém o tempo de continuar a ronda de diálogo. Há também retém a decisão e que os bar diálogo, não é bem lá ou na quase semanar o resen. Presidente da República, dia 20 de janeiro, presidente da República, assume e toma a situação política, não é bem lá como se guia o parlamento nacional, vai ir ao parlamento nacional, lá ou se orçamento geral do Estado do Neném, liu. Não é, promove diálogo com partidos políticos Sira, com líderes, bancada Sira, com sociedade civil, com confissões religiosas, com sociedade civil, com confissões religiosas. Há também retém o ponto de vista com a situação política, através da Itania Rai. Icos Liu, presidente da República, Hohak Solok, convida a Itania líderes históricos Sira, com líderes nacional Sira, a Nessan Sira e a Unicotuk, com o senhor Xanana Guzmão, para Sira Roto, uma reunião e da Ní, a Tuhau Bele Rona diretamente, sérnia opinião com a nova situação política e da Ní. O que é isso? Hoje, a minha reunião, a minha reunião, a minha reunião. O ponto Sira é importante ver, mas a Cente e a reunião e da Ní, mas a primeira, a primeira, eleições antecipadas, a Nessan Recurso Icos Liu. Segundo, a partir dos políticos, a partir do assento parlamentar, a partir do movimento político, a partir do ponto de vista, a partir da opinião, a partir do ponto de vista, a solução para o impasse político. Em terceiro lugar, Sua Excelência, Senhor Primeiro-Ministro, sem manter na FATIN, a nessa, primeiro-ministro do oitavo governo, toda a terra é a solução para a situação política, o impasse político no BMK e a itinerária. Portanto, mais ou menos, e aponto o tolo, a itinerária, a minha senta. Eu quero acrescentar, presidente da república, Rádio Diálogo, Rádio Diálogo. Rádio DUMP Boca solução, E, any vai, Diego Leo, Diego Leo, O chefe controlamento, o futebol Lupesi, pelo menos, Anuim, Diego, os líderes, e todo o técnico, para a itinerária, ultrapassa a situação, O presidente da república, a minha vontade é a minha dona e o meu contente, o meu contente também é o líder nacional e histórico. A solução é a solução política. O que é que o governo é? A Constituição é? Significa que é que a gente tenta ser um texto de lei. A gente está no tempo, o tempo da presidência da República, e a gente não pode pensar em que a gente está falando da solução política. A gente não vai pensar que a gente não pode pensar em que a gente não pode pensar. Mas a gente não pode pensar em que a gente não pode pensar em que a gente não pode pensar em que a gente não pode pensar. que ele desenha essa solução que ele vai ter, enquanto ele apoia o presidente da República. Além de não ser a presença e o número primeiro livro, o líder nacional de Sira Selic não marca a presença e o diálogo de prensa e o número segundo e o número segundo. Além disso, o líder carismático Sanana Guzmão não marca a presença, mas o líder nacional de Sira Selic continua a ser a Sanana Guzmão, mas o líder importante não é o que ele está. Além de não ser o Estado, o líder de Sira Selic é o líder de Sira Selic e o líder de Sira Selic não é o povo teres a situação em Danês. Também é o tempo que o Sira Selic resolve o impasse político e o Timor-Leste enfrenta quase que não entendo em Alarão. Lolita Cabral, Tito Livio, Díamén. O presidente da República Francisco Guterres Lola até tem que a Rixiana Guzmão marca a presença e o diálogo do chefe Estado-Organiza pela reta ONU acordo definitivo para o impasse político em Alarão. Relacionamento ao ausência presidente partido CNRT que a Rixiana Guzmão e o diálogo entre sefe Estado o líder nacional de Sira e o presidente república atent, líder nacional que a Rixiana Guzmão é o nome do que o povo Timor-Leste Moris Bebeck e o impasse. E o presidente república afirma que o presença e o diálogo que organizam o líder nacional Sira e o segundo Sira belajeitando uma solução diak que direzolva a situação atual. Lua lo atalho a irak que o díhatan com perguntas jornalistas Sira relacionadas o deklaração presidente partido CNRT que a Rixiana Guzmão e o deálogo eles são antecipadas com a solução de justa e democrática que o impasse política e o rai laran. Bom, a gente não é muito tempo mas, o líder de Sira e o líder que a Rixiana Guzmão é o líder que a gente é o líder que a gente continua a arrastar a partir que o poder é o povo que a gente é muito tempo mas, o tempo é muito tempo que a gente não tem vontade para a gente que a gente tem solução para o problema Presidente de República Mós continua com o partido político Sira com o assento parlamentar a atual analisar o dinão que o politico não é razoável que o ultrapasse a situação política atual. Entretanto, o líder nacional que relaciona na Guzmão marca a presença e o diálogo entre o chefe de Estado e o líder nacional de Sira e a segunda Né também a visita para a rata veterana Jacinta de Jesus e a Suku Bauró município Lauten onde presta homenagem Octaviano Gomes Tito Livio GMN Fratelín preocupa o líder de resistência que relaciona na Guzmão Nebella participa diálogo o chefe de Estado Precoupa diálogo o que foi decisão ida de diálogo no justo para o povo na nação daquilo é o mundo que diz em plaz tem que cair diálogo nessa solução para problemas o todo me veem e tem a raiva e tem fila com o diálogo a não é a luz não é a luz não sabe que o discurso de dia proclama para o todo atitude a não o que faz na Timor-Leste valor saí o mundo agora a fila com o diálogo saí da minha carga para a raiva a minha eleição antecipada a minha vitória é muito com a colher lá os livros de cartas e os médias então aquilo é o mundo tem diálogo diálogo para a solução para os problemas relacionado ao assunto o jornalista tenta a confirmação do deputado para a bancada do CNRT mas ela consegue o chefe da bancada do CNRT terá-se ocupado enquanto é a segunda lei presidente da República Francisco Guterres Luolo assormá-lo ao líder histórico Sira Anessa Zeramos Horta Taurmata Rua Maria Alcatiri inclui Lerianan Timur o de ralo diálogo a tubuca a solução do impasse político Railaran mas o único líder resistência relacionada na Guzmão para a marca presença Fátima Pereira e Lugayo Gémen Presidente Partido do CNRT considera oitavo governo a incapacidade a atrucum no Partido do CNRT Mons a coligação Roma o Partido Ciracelo o de forma o governo Fon também considera solução justa no democrata o de solução impasse político como eleição antecipada Ex-primeiro ministro no atual presidente Partido CNRT que era a Senado Guzmão declara assunto Né o Anhira participa grande entrevista especial de estúdio do MNTV Beboradili Ex-presidente república declara governo incapacidade o de Ucun Nune CNRT participa e reforma governo Fon tamba la coisa sai a Iton que a Partido Ciracelo Tuir sana na solução justa no democrata o de solucione impasse político mas eleição antecipada Oitavo governo lei é a incapacidade a tocar no FATIN Ucun tamba provoca a economia tudo e mais é setor privado barac ataca as trabalhadores agravam caretas na solução oitavo governo oitavo e até reunião alargada de tamba maioria inesperiente a rua se reba Eu tenho que reconhecer que o primeiro-ministro entrega Toma Gona para a Presidente da República e divulga que foi a solução. Sim. Estava a Presidente da República, não jura a defender a Constituição, exige para a cidadãos outros a destruir a Constituição e não jurem todos. Menos se enrede, o governo não, não se enrede, não se enrede. Mas se enrede, o partido se enrede tem que se enrede. E se não, o governo não vai ser o objetivo, o governo não vai ser ou não. Se enrede e a certeza absoluta, os S.E.D. não se enrede, se enrede. porque sei o que lá é a minha competência a minha competência está-me a tu responder de bote vai a CNRD vai a dizer, a mim sei o que não é lá ou não é, vai e me conto não é poder informal análise informal o CNRD vai a mim eleições antecipadas dá-la a nós justa não democrática está-me aí da República Democrática de Timor-Leste o presidente do Partido CNRD o primeiro-ministro está o Matamrua qual os resigna a nona está o governo no orçamento da IA no presidente da República tem que dissolver o Parlamento Nacional a tu não é bela IA no governo FON entretanto a Constituição é o artigo que a gente não é assinado o presidente da República é um símbolo no garantir a estabilidade nacional o que dá-lhe o presidente da República a tu rona é no entoma com esse Partido Político Cira inclui a entidade roto tu irás ainda a consultação presidente a República se continua e a segunda o de Rona Hanoin o seu líder nacional de Cira inclui Sanana Almeida dos Santos Tito Livio Ziamen Primeiro-Ministro Tauruma Tanguruak atende encontro semanal entre Cef Estado no Cef e Governo e a Palácio Presidencial Bairro Pt Dili qual lhe lhe com a atividade nhe do Governo Halo durante a semana e Daniel Arran Tauruma Tanguruak atende um encontro igual com a problema o coronavírus no condição estudante Timuruan e Nova Zelândia Bem, rir a jornalista russa com uma declaração presidente-republicaniana, quando aponta o importante todo o NB Maxef, o Estado se fote ou resoluciona o impasse político e herailaram, mas bem, está o Ruma Tangrua que lá foi o comentário. Quando é encontro semanal, a sua excelência é presente, informa-lhe da atividade sirene, no governo, não problema o coronavírus, não situação que tenha estudantes sirene, não é daqui. Mas o homem é discutido, mas a sua excelência é presente. O senso, a missão, o partido do PNP, a carregar ainda ou na comunicação com o artigo? A minha, 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 a minha excelência é presente, enquanto semanal, a minha, a minha, a minha, a cria-se, a minha, a minha, a minha, a minha. Enquanto o presidente da República, Francisco Guterres Luolo, realizou um diálogo com a liderança nacional sirene e a lorança no fulano em fevereiro de Inang, no outro plano se continua com o Conselho de Estado e a tempo para que, mas foi intermina, com a luta de diálogo no NB se fulano e da cidade. Lolita Cabral, Tito Livio, GMA. Bancada CNRT, Rússio Presidente da República, atubuca a solução imparcial no justo, baseia na Constituição RDTL, rodea com o impasse político e arrelarão. Assunto ne declara Rússia, sefe bancada CNRT, Duarte Nunes, de Rússia declaração bancada e a plenária terça, né? Duarte Nunes, retéten, CNRT continua a confiança da sefe Estado, atua solução e incerteza política, né? Tua redala democrática na constitucionalidade. Bancada CNRT, Fiarna Fatim, Sua Excelência, Sr. Presidente da República, atubuca a solução nebe democrática, no justo, baseia na Constituição, nebe AMI HACURU, AMI CNRT HACURU. Durante a minha posição, nunca, a cara da Constituição, nebe que ita aprova, ita considera, ita nilina, ita espera, ita voto se contribui para sucesso, o esforço nebe que é presidente, alo, to, o inorongari. E a Biban Hanessan, sefe bancada PD, deputado Antônio da Concessão, desafia partido CNRT, o Freitlin, no dar partido nebe bot, atua rola responsabilidade, atua organiza diálogo, atubuca a dala alternativo, ou de forma governou-fom, do que, na eleição antecipada, também considera rateros-povo. Atua, partido bot, rua, ida, o figura histórico, ida, o ita roto na história, atua capacidade de colher. Atua, vocês, ita, né, diferenças pessoais, individuais, o de Belemos coloca, saída maca, povo, ida, be ita roto, ranar, an, ida, né, de rancata, ita representa. Se ita representa, se ita tem que ser, atua, ita, né, atua de solidariedade, ba saída maca, agora, sire encara, ia ser nem mores, lor, lor. Ia balu nebe, maca, ia tempuram, hanessa, né, hanessa, ia fatimbarac, que, han, la os han, dala tonu, han, dala rua, i Belemos, dala ida. També, dané, amideza, fia, partido bot, rua. Ami, la husuim, ita roto, tia responsabilidade, va vida, na noção. Maibé, fo, pou, fia, rio, baim, se ita, bele, ita, tia, tia, que ser, colher, e diálogo honesto, ita, bele, hallo, diálogo, ita, nebe, com reservas. Diálogo, ita, bele, dejan, katak, mas, hau, tenki, retan, saída. Hanessan, mozame, deklara, katak, ba, ame, diálogo, la, osa, atu, far, atu, cadeira. Ba, ame, diálogo, atu, colhi, a, konaba, objetivos do Estado. Ha, fo, enhalo, diálogo, ro, líder histórico, siria, segunda, ne? Se, fiestaro, esclarece. Ia, opção, tolo. Atu, ha, coto, incerteza política, ne? Ma, kanessan, ro, se, partido político, siria, nebe, retan, assento ea, parlamento nacional. Atu, desenha, anuengo, insa, ha, karak, fo, solução, bem, passe político, ne? Rua, primeiro-ministro, atual, tarumatan, ruak, se, mantenga, fatem, torretan, govarno, fom. No, ida, selok, eleição antecipada, no, da, recurso, ikus, ro, de soluciona, impasse político, ne? Fátima Pereira, elugaio, diamén. Bancada Partido Democrático preocupa a estrutura mesa do Parlamento Nacional, la solito Hanessan Oluk. Assunto, ne? Declara-o-se chefe bancada Partido Democrático, António da Concessão, lirou-se sessão plenária segunda, ne? Tui, deputado, oposição nene, observação, ha, fo, em discussão, proposta, orçamento zero-estado, nebe, sumba, e, ha, parlamento nacional, to, agora, a estrutura mesa entre vice-presidente Nengrua, o presidente do Parlamento Nacional, la solito Hanessan Oluk, tamba vice-Nengrua, la marca presença, e, ha, oi, ben, hira, presidente do Parlamento, ma, preside mesa. O presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus Amaral, argumenta, vice-nengrua, la marca presença, e, ha, plenária, segundane, tamba, ida, licença, no ida seluk, se halau, mandato, serviço balu, la os, tamba, la solido. Maria Angelina, por enquanto, mia licença, ba, soi, bada, ne? D'or, si, dolorai, con fila. So, vice-luísa, e a convite da, si, Corea do Sul, participa, en ava, e, ha, o custo, em, o maxiloto, e, foi, em fila, e, ho, rin, o si, da meia, foi, em, to, e, timor. E, na mesma razão, eu informo ela, a, ah, conhecimento, plenária, ninho, a, membro, se acelou, que a, não é, já conhecimento. A, meia, já, 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 minha função, todo, é, a, minha mandato, nunca, foi, 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 tudo, quando, eu, na Constituição, ah, grupo, parlamentar, foi, e, a, meia, sei, artigo 16a, e, a, ela, pra, também, velho, usa, a, velho, usa, e, artigo 20a, ba, meia, se, da, sei, lo, gole, usa, é, sei, tem, consultora, politica, lá, a, na, em, regimento, tá, bem, regulado, ba, assunto, né? Entretanto, ia plenária segunda semana Cotuk, preside russi presidente de parlamento, no Iha terça, preside russi primeira vice-presidente de parlamento, Maria Angelina Sarmento, meia, e, a plenária segunda, né? Vice-presidente de parlamento, na rua, la marca, presidenza, e, a plenária. Fátima Pereira, Elio Gaio Xeomen. Partido Democrático, PD, Senarte Rolf Ritulin, se deu que comunicação com a boa formação, governo Fon. Mas que se foi bancada, Partido Democrático, PD, Antônio, da concessão, declarou na carta que pedirá, se que se rolou a iniciativa, atuar com a carta, para Senarte Rolf Ritulin, rodilou que comunicação entre partido político, Sira, atu qualia quando a governo Fon. Nune, pela evita eleição antecipada. Mas bem, a realidade, líder Sira, Partido Tolunerasik, se deu que comunicação com a mala. Se foi bancada, PD, Antônio, da concessão, reconhece, o CPD Ritulin, se deu que retam contato oficial, do Partido Botrua, Senarte Rolf Ritulin, rodilou que a formação, governo Fon. Para a bela evita, acontece a eleição antecipada para Daruac. Além da situação imparsa política, que o presidente da República, continua daeta ouin, a roquedas, o senhor Semento, o Estado de Inangri, um grupo de ruas nulo, suma e o Parlamento Nacional. Nune, obriga o presidente da República, lo que ronda, diálogo, o partido político, Sira, Nepa Cento e o Parlamento, entidade importante Sira, tanto líder nacional Sira, veteranos, sociedade civil, não militar, inclui, Conselho Estado, rodilha, libera opinião, a tobele, soluciona impasse político. Nune, mosto, presidente da República, Francisco Guterres, Lula Hatete, em Cátac, eleição antecipada, não dar último recurso para o presidente da República, do Fote, o enriqueiro, meios políticos, Sira, Nepa, Liu, continuo, a lhe permite solução para impasse político e arrailaram. Tamba, o primeiro-ministro, retém solução para impasse político. Além de, o encontro, nos mons, retém resultado, e o líder Sira, necessita, são pontos importantes, mas que eleição antecipada, são último recurso para a decisão para a solução na situação política, atual. Celestina Telles, Elo Gaiu, Díamén. Ex-presidente da República, Zé Ramos Horta, Sormalo Onna, Roxiana Ngozmão, Teoro Matangua, no Olo, onde busca a solução quando vai impasse político e arrailaram. Laureado Nobel da Paz, Nihat Eten, mas que antes, nem participa, ou na ira diálogo entre líder nacional Sira no presidente da República, mas bem que continua esforçando, onde qual é o seu estado quando há problema Rai Laran, Ramos Horta esclarece, e acolhe a honra o Xanana Guzmão, Tauru Matangua, no Twitter plano, se assomá-lo o secretário-geral do partido, Freitlin, Maria Alcateri, onde qual é o que vai impasse na Benação no povo Timor-Leste enfrenta? O Sr. Presidente, onde há Laran Luak, é tão tempo para sim, o Raul Dalí Datan, e o Fondadão, é só o malo, o Mão Bota, o Mão Bota, mas não há razão nenhuma, a minha colheia, eu colheia o nosso Orseico, o primeiro-ministro, Tauru Matangua, eu colheia o nosso partido, quase o todo, e a tempo vaga, que eu espero, se assoramos, o Dr. Maria Alcateri, secretário-geral, e esforço, mas continua na fatim, nessa volta da Tene, o presidente entrega para o partido político Sira para retar a solução. E o partido político Sira, mas tem que lorimar o presidente, solução seja, significa, governo mecanismo, governativo saída, ato baúim, fula indené, que fula marcha baúim, ou, se é lei opção selo, eles são antecipados, mas, a minha recomendação, reunião dia 10, presidente Madrona, partido Sira o Toto, eles são antecipados, que é a minha primeira escolha, isto é, não é nem nessa solução, que é a Dia Clio. Dia Clio, partido Sira Arthur, Sira Matenic, líder Sira Arthur Matenic, e retam solução. O pessoalmente, continua, a seguir esforço, acolhendo o colega Sira, líder Sira, a Fira Ulum, a humildade, a Matenic, para retar solução, ele que dia, vai, interesse nacional. A MP, continua, reorganiza, reestrutura, conforme Sira, cara, mas nem parece que, primeiro-ministro, está o Matarua, lá, interessado. Solução selo, Fretlin, bela lidera, coligação, fomida, apresenta para o presidente. O CNRT, lidera a coligação, e entrega para o presidente, que garante a maioria absoluta e ao Parlamento, para, 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 e depois, nesse presidente, agora, tem que depois ir ao pacto, nacional, em que, todo o sino, para garantir que o governo, fom, pelo menos, serviço diácto, 2023. Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, halou no diálogo, o líder histórico, Sira, e halou no Sanulo, fulano, não ia diálogo, não ia, halou-se o ponto importante tolo, e o Maxef, estado, sefote, rode, acorde, impasse político, não ia, ponto tolo, nem, a eleição antecipada, nesse último recurso, entrega, para o partido, nem, reta o assento, e o Parlamento Nacional, ato de desempenho, a opinião, rode, soluciona, impasse, não ia, selo, Maxef e Governo, Taurumata Angrua, continua, lidera Governo da Uralu, do Presidente da República, foteou na decisão, rode, resolve a situação política, Rai Laran, Lolita Cabral, Tito Livio, Dianen, Ministro do Negócio Estranger, da Cooperação, Dioniso Babu Hateten, se dá aqui a decisão final, Rússia e Tribunal Indonês, Inian, para o casal Timor-Oang, na Loura e Droga, na área indonésia. Dioniso Babu Hateten, Governo Timor-Leste, continua a acompanhar, o casal Timor-Oang, na casa Loura e Droga, na indonésia. Toa Dioniso, caso o casal Timor-Oang, foi então, para o processo de acusação, não se dá aqui a decisão final, o Governo Timor-Leste, rende de informação, o seu representante, o Governo Timor-Leste, deve acompanhar, o processo caso, o referência. Denise Babu Hateten, a questão nebo jornalista, foi encontro, o Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, e a Palácio Presidencial, Nicolau Lobato, para o PT, de Lissestane. Normalmente, Sira e Renavamos, arranja, advogados, para acompanhar, em uma serne. Advogados, claro que, está no Macfó, lá, os governos, em uma guitarra, que tem uma hile. Mas bem, agora, o processo, foi uma que toma para a acusação, e, 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 consului a culpa, com a agência consular, e, 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 acompanha ela, com o, e, 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 agora, foi uma acusação, foi uma acusação, which, chamando, anão, e, 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 fundamenta a nossa decisão e também temos que reivindicar o tribunal decidir a fazer a decisão final. Caso o assassinato colo um debaixo, o Ministério Público alega a arguido JAP ou FMS, o penal abelha menos, ou se tinangro no reino de São Leimã. Liu-se julgamento, a ligação final e a quinta, a lorão se anulou recente o fulano fevereiro, tinangne, o Ministério Público, li-ru-se procurador Jacinto Babo, alega a arguido inicial JAP ou FMS, nebe envolve e acaso o assassinato colo um debaixo, tinang rimruas anulou recente o liubá, o pena nebe labelha menos, ou se tinangro no reino de São Leimã. Arguido JAP ou FMS, no dar membro Polícia Nacional Timor-Leste, ne, o Ministério Público acusa o crime ou me sido agravado da tolo, no tentativa ou me sido agravado da lima, nebe previsto e artigo atosida tolo nulo recente o Código Penal Timor-Leste. A ligação ne, o Ministério Público baseia para provas nebeantes neleisado, sassin, inclui a arguido ciraracic, declara-lhe a tribunal no mostrador do exame balístico no parte médico cirúrgico, ou se o Hospital Nacional Guido Valadares, ne a declaração. Hoje ne, o Ministério Público solicita para tribunal a tua aplica pena nebeanesan para a arguido rua, no labelha menos, ou se tinangro no reino de São Leimã. Afim, ronati a ligação do Ministério Público, parte defesa, e o defensor público está que Guterres declarou a tribunal catac, se dauguele declara a decisão ruma, tamo advogado privado Pedro Aparício, na marca presença. A audiência julgamento ne, presídio, o juiz coletivo Edith Palmira, Sri Buana da Costa, Evangelino Belo, Ministério Público, representa o procurador Jacinto Babo, arguido cirar, reta a assistência legal do defensor público, está que Guterres, no advogado privado Pedro Aparício, mas é o advogado Pedro Rássico, na marca presença, tamo a licença. Ronati a ligação do Ministério Público, o tribunal decide a de riquez julgamento baloram ruanulo ressem lima, fulano fevereiro, tinangne, ou diron a ligação, se parte defesa. Twir, clonologia, caso o assassinato ne, acontece e aloram sanulo ressem walo, fulano vembro, tinangrin, rua sanulo ressem walo, e resuco culo rum, debaixo. Acontecemento o assassinato ne, resulta em Manantolo Mate, nona entolo Canek Todan, nona en rua Canek Kamang. Criino dos Santos, Zónico Pinto, Zémen. Aifaisa halou na processo da companhia Perissos, tamo a recpec, produtu na perleu prazo. Twir, coordenador Aifaisa Abílio Oliveira Sereno, aifaisa halou na inspeção da empresa Perissos, relaciona o máximo de perleu na prazo, mas a companhia Sirene troca-fale, saco-fong ou de ralodistribuição balosa Sirene. Aifaisa halou na inspeção tamo ali o prazo Ame como laíra armazém então Tau a moto que fatinida, am segue-ltea Português, bolo selazen, selatia. Tu ir lei, quando selo a onança, né? La bela bo. Só ame, ma bela bo o de fote, o de basué halou na destruição. Tamo a sirene halou na destruição, em Brássica Tene, e tem instituição política halou, não é o alcança, né? O orçamento para a hallo destruição, né? Sirene. Nem a mahal selazen, né? De armazém. Tua fala semana, cotonim, né? Amba, né? Produtos nebéis selazen, né? Sirene. Carro, tirene futebol, bafan, vale? E nem a caua operação, né? Aifeazenia, deteta. O coordenador da FAESA considera o comportamento de crime e infração também será ser a única caso do Ministério Público para o processo de investigação. Além do processo, a companhia refere a FAESA, mas se for sanção da companhia ou ser a multa contra o decreto-lei no recinto-lo. Abelio Oliveira Sareno explica que o decreto-lei não regula para a companhia não ser a função do prazo se selo multa o se dólar americano rio e da torre em Lima. Gasparina de Sousa, Jacinto Fouca, Ziamen. Pesig detém jovem maneiro também para a vida sexual, privada e em mídia social. E a segunda, Laurence Anulo, fulano fevereiro, Polícia Científica e Investigação Criminal Pesig detém jovem maneiro o inicial AERI nebede-se confia para a emissão de vida sexual, privada e a rede em mídia social. Suspeito a nesse estudante universitário Ida e a Universidade de Balo e a Dili. Pesig será loura suspeito, mas é difícil o Pesig, mais ou menos, e a Tucu Sanulo Reis em Rua meio-dia, onde cumpre a identificação na possibilidade de detém Horacito no Reis em Rua antes de submeter-se ao primeiro interrogatório e ao Tribunal Distrital a Dili. A Cef Investigador Pesig, Floriano Serrano, considera contra o Código Penal Timor-Leste artigo atossido ao Alure Santolo, quando o crime de Vassa. Minha cometa é crime de Vassa. Minha lei tem a lei, o Código Penal prevê que a gente publica foto, vídeo privado e a mídia, tanto Facebook, Whatsapp, e já nem crime violando a minha direita para a privacidade. Sem consentimento, é uma referência. Então, minha publica é grupo, e a indivíduo usa a ideia falsa. publica é grupo Facebook, Whatsapp, e vítima é uma situação que se chama psique, psique, que é o exame, onde identifica, suspeito, paradeiro, suspeito. E depois de identificar identidade, suspeito, xernia, hoje no meio-dia, a mim, halo, detenção, ba suspeito, ou de halo, identificação. Unida de Patro de Alimenta Fronteira, detenção cidadãs indonesia, ida, tamo, fang, osam yang falso, batimor, uang, sirá. Comandante UPF, Superintendente Juang Belohateten, cidadãs indonesia, capturau si membro UPF, Kompanya Alfa, iha area Tunubibi, Lorong Rua, Liuba, o evidensi hanesan, osang-mean falso, nebemak fa'an o naba Timor Wansira. Além de cidadãs indonesia, disconfiar tamo teritorio Timor-Leste, o pasaporte falso indonesianian. Cidadãs indonesia, UPF entrega o naba Komando Pintel Munisipi Bomonaru, o dilokui proseso investigação. Dokumento, o ninha sasana, nebemak ame prende, iha, ninha pastalaran. Osang-mean, nebemak fa'an, ninha famba, tanpa pa'an o san-mean falso, keres. Nen ida original, ka axli. Antao, husu a população Timor, nili na naman seran-nebemak, kela e a area remonta, sira. Ato cuidadu, ho, emma seran-nebemak, sa'itama vairularan fan osang-mean tambao, identifikado, e minha aman, ka senyor fan osang-mean falso. Ami iha intervistavalo, o ninha, su perguntas, o lago guiraba niha, kata, kuaze metade usia osang-mean, niha fa'an teana, baita na população, sira. Nebe, ba, sira nebemak, ato, sosa osang-mean rumma, tenge iha, iha fati nebemak, loza nebemak, loza nebemak, pra, lavele, tam a iha, cirkulaçau nebemak, kena, kosedera, redi, fa'an osang-mean falso, e tenei arrelaram. E a parte selo, o PF posto motaain, capturamos cidadão indonesia na inen, tamba, tam a ilegalmente, maitimor-oeste. Cidadão sira indonesia, hirakne, submeteu-naba, proxesso de investigação, no deporte a fila fali-naba, atambu a indonesia, Napoleão Xavier, Juviel, da Costa de Jemen. É uma das conhecidas, tuturará um fato em exposição, fotografia de existência, e Jardim Motayal. Fato em exposição, refere o oitavo governo, Lihussi, Ministério, Administração Estatal, Monta, Benjira, comemora-lo, um consulta popular, badala-rua nulo, na omissão, Interfete, maitimor-leste. Além do fato em exposição, fotografia, resistência, reta estragos, Lampo, Norim, Lampo, Sira, e a palácio, Governo, Mosat, notou horas, se dá o que retém atenção, se parte competente, atu a dia. E a parte selo, lixo contudo, não caro, e a área, palácio, Governo, no Zardim Motayal, rode o ambiente, e a fatem referida, e a izene. Lixo, hirac, não caro, e a palácio, governo, no Zardim Motayal, macaneçam, lixo plástico, nasicotac, boter mamoc, no selo, tan. Tão notícia, ne publica, Zemeni, tenta, a confirmação, parte a autoridade município dele, mas pela coifou comentário, o razão, lá os competentes, serviço município dele, Nhan. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, Zemen. Unidade de Patrulhamento Fronteira, prende minerai ilegal, toneladas, tolo, e a linha fronteira, Motayin. Minerai toneladas, tolo, agora, dadão, assegurou-na, e a quartel, Unidade de Patrulhamento Fronteira, no Ubadac Batugade, onde submete, para o processo de investigação. Comandante Unidade de Patrulhamento Fronteira, Superintendente, João Belo, explica, minerai ilegal, serne, prende, e a fula em janeiro, no fevereiro, tinangre, urua, o anulo-no. Processo, o caso serne, submeteu-na, o processo de investigação, reindicijão do tribunal, a decidir, lhe lhe lhe, o público, que entregue a fila-fale, para a linha fronteira, descobriu-se, serviço de informação, o PFN, prende, minas, e fula em janeiro, e fevereiro, quase 3 toneladas. 3 toneladas, e ainda não, a área, 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 3 toneladas. E, minas, selo, devem, a mí, prende, tinangkutuk, quase, o Ministério Público, e o Ministério Público, lhe lhe lhe, o touro. O, o pracán, devem, se, já, a sanção, se, agora, é, o pracán, se, fula em dezembro, fevereiro, zaneiro, no fevereiro. Caso serne, apresenta o toro para o Ministério Público, a clé, o urtán, que o Ministério Público, se, já, se, não, tem decisão, lhe lhe lhe, foi, e depois, processou, na fato, e, então, o autor, o contrabando, processou, na fato, para o tribunal. Dez, vai lá, tem, envolve, a casa, né? Lá, o se, é, é, sempre, truque, vai, e, depois, mudos, o pran, né? Sempre, temos, a mudança, moros, operando, o pran, o tron, o tron, o tron, o tron. Além de, um, o depatrulhamento, o fronteira, prende, berotolo, nebetula, mineral ilegal, o se, indonesia, o tron, o timor-leste, no dadau, o que, assegura, o nequartel, o depatrulhamento, o fronteira. Napoleão Xavier, Jubial da Costa, Gémen. Carita Lima, Vidro Rahum, o tron, o desconfia, o retentudo, que o estudante balou, o escola, desde Dezembro, com o morro. O acontecimento, polícia, captura o estudante, Caso, aconteça, se está lorando, o sonor, 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 o dia, o desconfia, caso, toda a carreta, o microlet, acontece, e o estudante, o ciran, 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 asaturnino de andrade hateten, lamenta tebes, o estudante ciran, o halog, tambahan, o suba polícia, o identificar alais estudante, o B, o que involver, o iha caso, o di proseso, o talang legal. Agora, oi, 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 Para o acontecimento, não será que o deputador manda para a polícia? Não, mas agora eu não vou fazer o queixo agora. O queixo e depois a procissão, será? Não, mas o queixo, a minha reina, a minha patrão, será mais para fazer o processo para hoje. Além de nepe, a Esquadra Dom Alessu detém estudante na rua. Nebe desconfia o problema e a escola desde dezembro hoje. Napoleão Xavier, GMN. Equipe de inspeção da Eletricidade Timor-Leste, Terralo inspeção do consumidor, nebe usa a reeletricidade ilegal. Inspeção, nerala a comunidade Yasuku Kamiya, posto administrativo Cristo Rei. Chefe de inspeção contador EDTL Domingos da Costa Atetim, atividade de inspeção, ne, anessa um programa governo niang, nebe tinantinam, governo fo contrato ba companhia, nebe manam prozeito, rodehalo inspeção no reinstalação ba contador consumidor siranian. A inspeção, né, mas de 2018, a gente consegue lá, o instpeção para, e adelantaram, também, e tenha material, a nessa, um, contador lá, e a antá, para. Agora, como contador, tamo a filha falando na ceblar, 3,4, atos, a mim, começam a filha falando, a continuação de inspeção, pra clientes, saíram, que a nessa, isso é ligação ilegal, não, nós, saíram, se meteram, agora, a, 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 E a lei da eletricidade e artigos da NULU RECENTOLO A LINEA A, TOEF, qual é a contribuição que o consumidor usa na eletricidade e tem que selo. Enquanto o consumidor liga a ilegal, se selo multa para o Estado mínimo dolar americano a TUSTO LURECENT NO MÁSIMO RINOM SANULU RECENTOLO 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 IMAGN. FELIZITAS VORGES, LAMBERTO DASILVA, XIA MEN. Antes de mostrar o vídeo a matéria de a media social, no Beratouro, XIAIES da Mono e a liturgia LARANTIA TIMOR PLAZA, quarta-feira de semana. Foi um acontecimento especialista da epidemia com a Organização de Saúde Mundial, que há uma análise de casos que referem e confirma cada chinês na reta infecção do coronavírus. Então, o Dr. Dombau disse que 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 média para a área líquida deles colou o suicídio dentro da área de uma área líquida, de uma área líquida, de uma área líquida, de uma área líquida, de uma área líquida. A Organização Saúde Mundial nos confirma que está agora em caso do coronavírus no estado de Timor-Leste. Professor da Escola de Hoteleria, no Turismo e Bicora, o inicial RH obriga estudantes a ser remutado. Professor da Escola de Hoteleria, no Turismo e Bicora de Hoteleria, no Turismo e Bicora de Hoteleria. Professor da Escola de Hoteleria, no Turismo e Bicora de Hoteleria, no Turismo e Bicora de Hoteleria. Professor da Escola de Hoteleria, no Turismo e Bicora de Hoteleria. a colher açaí, até no fim, depois a barriga o consumo, o açúcar, o nevema, que se restaurar com o mestre, depois a fazer a prática, depois a barriga, a barriga, a barriga, a barriga e a barriga, depois a barriga, a feita negativa para a barriga da saúde, o sorreter, e depois a barriga contestar, e depois a barriga contestar, depois a barriga contestar, mas a barriga depois a barriga, a barriga, a barriga, a barriga, depois a barriga, o sorreter , agora a barriga, depois o sorreter, a barriga, a barriga, a barriga, a barriga, a barriga, o sorreter, a barriga, a barriga, a barriga. Achei nama há uns estudante de BCI VTM em ba aktu profesor en isial aria gane, Izebel Simeni Sateték muda nenam lá tolerada aktu profesor nenyan, nu husu ba a diretor de escola ou a professora é repetir o trabalho. Antes do Ministro da Educação e Juventude no Desporto, Dulce de Jesus Soares promete que a equipe e a inspeção de Baharé direita ao problema refere ao Ministério Lahatã não lhe permite atuar a violência e a escola o tipo de cidadadeiro. O Ministério da Educação e Juventude no Desporto, Dulce de Jesus Soares e Juventude no Desporto, Dulce de Jesus Soares e Juventude no Desporto. O Ministério da Educação e Juventude no Desporto, Dulce de Jesus Soares e Juventude no Desporto, Dulce de Jesus Soares e Juventude no Desporto, Dulce de Jesus Soares e Juventude no Desporto. O Ministério da Educação e Juventude no Desporto, Dulce de Jesus Soares e Juventude no Desporto, Dulce de Jesus Soares e Juventude no Desporto, Dulce de Jesus Soares e Juventude no Desporto. O Ministério da Educação e Juventude no Desporto, Dulce de Jesus Soares e Juventude no Desporto, Dulce de Jesus Soares e Juventude no Desporto. O Ministério da Educação e Juventude no Desporto, Dulce de Jesus Soares e Juventude no Desporto, Dulce de Jesus Soares e Juventude no Desporto, Dulce de Jesus Soares e Juventude no Desporto. O ministério do Desporto é conhecido,wenho querades, Juventude no Desporto, Dulce de Jesus Soares e Juventude no Desporto, Avocatia Estabele no Desporto, Dulce de Jesus Soares e Juventude, Las Sinaburi, Grupo Nacional das Planicidades de Car одной ruptazo, Dulce de Jesus Soares e Juventude. O Nederstas dumas ruptalah catalbu�es foram filhas e juventudes kinderias foram filhas entãojadasсam na 300 milíperas de justiões de kyocatia. E crita aqui nós temos que discutir após, devemos다, desde quando a bisschenograp com ninguém nos relyingares, O governo de Rússia, Ministério de Obras Públicas, direção Instituto de Gestão e Equipamento, preparado a torresponde à situação de emergência, Roma deve acontecer e ao município de Lili. Abraão Amoral, Jaime dos Santos, Zé Amém. Problema lixo, plástico, essa questão importante é o ONZ International Mercy Corps no governo Timor-Leste. Quinta semana, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente assina acordo com o ONZ International Mercy Corps o de combate plástico e Timor-Leste. O jornalista secretário de Estado do Meio Ambiente Demetro Amaral-Ratete, o governo e a ONU política o desforço sobre a biodiversidade de Eclio para a IA resiliente a sua alteração climática no ato combate à poluição. O ato combate ao problema plástico e Timor-Leste e a minha área é o programa Alinha Tepteves para a política do governo União, política zero plástico, que deve ser a Secretaria de Estado do Meio Ambiente que é a RACIC lidera. Também é a minha realiza a cooperação no INEA atualmente em Rio Tano, ação seria a base no nosso programa CERA na relação com a alteração climática no nosso combate plástico. Então, a reforça muito a nossa biodiversidade de Eclio e a raiva é a resiliente a sua alteração climática e a capacidade de combate à poluição poluição, não é? os plásticos, não é? A minha força, a minha sentina, a minha esgota, não é problema. E a minha suor, a minha atividade indústria que é a CERA, não é? A minha atividade indústria, a minha atividade indústria, a minha atividade indústria, a minha atividade indústria, a minha atividade indústria. Diretora Programa Mercy Corps, Margaret McLovin, a minha atividade. Mercy Corps está esforçada a continuar colaborando o secretário de Estado do Meio Ambiente, o de Jareba Área de Serviço de Leio Ambiente e Casero Plástico para o futuro. A coronela do Comitamento do Governo Timor-Leste do Mercy Corps não retém a ajuda a sua organização COICA, USAID, União Europeia, na companhia NICEN. Gasparinha de Souza, Maxi Fraga, GMN. O Ministério das Obras Públicas contrata a companhia local TOLU a TOLU a TOLU, a DRENAZ, em Síria e a capital de Lili. A companhia TOLU não é o governo contrata, mas a Luliana Romantic, Lili United, a duração do contrato Fulangém. A companhia TOLU não é a TOLU, a DRENAZ, em Síria e a capital de Lili, a DRENAZ, em Síria e a Mandeuana, o DILAR, a Caicoli, não é o governo de SIRASELU que é a capital de Lili, onde prevê a inundação. O Vice-Ministro das Obras Públicas, Nicolau Lino Freitas, a TOLU a TOLU a TOLU, a jornalista de SIRAS e a NACNAR, a Mandarim, a Dili Terça. Para as pontes no controle de SIRAS, a Ita Iha orçamento vai Iha operação no manutenção. Significa que a orçamento nebeque Ita Preve, a Liliu TNPCC e a competência toma, para a Nunebele, a busca solução, a Liliu Isapara Bele, Ramos, Esgoto ou Valeta Sira Nebeque, e a NACNAR, a Liliu Isapara Bele, inclui a estrada de Drainaz e Nebeque e a área ZEL Vila Nine Oingne. Também é a implementação de obras nebeque para a companhia Rua, nebeque Ramos, Esgoto ou Sira Nebeque, o Romântico ou Dili United. Governante explica que o orçamento para a manutenção de Drainaz e Sira Nebeque usa o orçamento duodecimal com o montante Rihun Atosat. Entretanto, Bahira Udang Manuray, capital dele sempre mostrou inundação, também a Drainaz e Sira Nebeque, o Rai Nolissu. Abraão Ngo Maral, Zaymi Dossantus, ZMN. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto